Eu acho que é desnecessário e eu diria até que é intempestivo e eu diria até que é inconveniente porque a luta do governo é para conseguir cumprir o superávit primário. Para isso tomou uma série de medidas que estão começando a produzir os efeitos a partir de agora. São propostas como um novo refis, são propostas como a redução da desoneração sobre a folha e uma série de outras medidas que podem melhorar a arrecadação. Agora nós temos até a possibilidade com esse projeto de repatriação de recursos, temos recursos adicionais não previstos e eu acredito que é uma medida que não faz sentido. E eu acho que deveria, acima de tudo, partir do governo, porque é de onde deve ser a avaliação mais adequada da capacidade ou não de cumprir essa meta. Eu acho que isso enfraquece o país diante dos investidores.